Ok? Então, estar preparado faz todo sentido. Vamos dar um check aqui nisso aqui. O que mais que tem que as pessoas não gostam de fazer vídeos ou tem medo e se tornam os próprios vilões dos próprios vídeos? Primeiro, elas se olham na câmera e elas, quando elas se veem no vídeo, geralmente uma câmera te grava do jeito que você nunca se vê no espelho. Ela te grava do jeito que o mundo te vê e não do jeito que você se vê. Quando você olha no espelho, você vê o seu rosto invertido. Quando você dá um check na câmera e ela te grava e você dá o play no vídeo depois, o seu rosto para você fica ao contrário do que o espelho te mostra. Olha só, isso aqui é bem profundo, tá? Fica ao contrário. E aí, no seu subconsciente, você olha e não sabe explicar o que está errado, mas você olha e fala, hum, esse aqui não sou eu. Esse aqui é uma pessoa diferente. Está diferente nesse vídeo. Não estou legal aqui. Porque você já começou a se ver de um jeito diferente do que você está literalmente acostumado desde que você era uma criança, olhando no espelho. Então, esse é um grande motivo pelo qual muitas pessoas impedem de ir para a frente da câmera. Outra coisa, quando eu estou falando, quando eu falo, a minha voz é produzida aqui nas minhas cordas vocais, na minha garganta e vai subindo e passa pela minha caixa bocal, pela minha boca e o meu ouvido, que está na minha cabeça também, ele está ouvindo por dentro e por fora. Então, o tom da minha voz é diferente quando eu falo. Ele é muito diferente de quando eu gravo a minha voz, que é como o mundo me escuta. As pessoas ao redor me escutam dessa maneira, que a câmera vai gravar, que o microfone vai gravar. Então, quando eu dou o play naquele áudio, aquele áudio é diferente. Ele é menos intenso do que o áudio que eu escuto quando eu mesmo estou falando. Então, tem mais um ponto aí que a pessoa, poxa, a minha imagem já não está igual. A minha voz já está completamente diferente. Não gostei disso aqui. Isso aqui não sou eu. Eu não quero isso aqui. Isso aqui não é para mim. Entende? Então, essas são as coisas principais que impedem você, por exemplo, de ir para a frente da câmera e gravar o seu vídeo. São coisas mais internas.